Pra ganhar o teu amor Já fiz em ter simpatia Colhi três galhos de arruda Rezei três avemarias Com os olhos pregados no céu Crentes na estrela guia Com os olhos pregados no céu Crentes na estrela guia Antes que a lua dê três voltas no céu Eu te prometo Que vou arranjar Meios de vida Pra nós dois casar Meu amor é de um tamanho Que se eu pegasse o mar E a juntasse com o universo Não daria pra chegar Nem perto de um pouquinho Do tamanho desse amar Nem perto de um pouquinho Do tamanho desse amar Antes que a lua dê três voltas no céu Eu te prometo Que vou arranjar Meios de vida Pra nós dois casar Plantei um pé de flor Debaixo da laranjeira Regado com raios da lua E água da cachoeira A primeira flor que der A primeira flor que der Enfeitará tua cabileira A primeira flor que der Enfeitará tua cabileira Antes que a lua dê três voltas no céu Antes que a lua dê três voltas no céu Eu te prometo Que vou arranjar Meios de vida Pra nós dois casar Antes que a lua dê três voltas no céu Antes que a lua dê três voltas no céu Eu te prometo Que vou arranjar Meios de vida Pra nós dois casar Pra nós dois casar